Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal Nesse vídeo eu estou dizendo para vocês o depósito de um senhor estagiário ou estagiário Que é um filme de 2015 que conta com a Robert De Niro e a Anya Hatchaway e a René Russo Lembrando que esse filme vai estar passando pela TV aberta no dia de hoje, quarta-feira, 26 do 8 Então se você tiver assistido esse filme na TV aberta depois de ter procurado por esse E depois é que tiver aparecido no nosso canal, já se inscreve e ative o sino de notificações Para não perderem os próximos vídeos que eu vou estar passando aqui diariamente Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal ou sobre a TV apaga Lembrando que amanhã também, quinta-feira, vai ter João e Maria Caçadores de Bruxas Vai ser um remake aí de um vídeo que eu já fiz, que parece que já tem dois anos já que eu fiz o vídeo Então vou estar retrasando para vocês esse vídeo aí para vocês Então lembrando também que meu condado de game está aí na descrição, então corre lá, se inscreve Já só falta um inscrito para bater 1110 inscritos Então corre lá e se inscreve, sem mais enrolação, bora pro vídeo The Interne, ou no Brasil Um Senhor Estagiário e em Portugal O Estagiário É um filme estadounidense realizado por Nancy Meyers O filme estrelou Robert De Niro e Anne Hathaway A Warner Bros. Pictures foi responsável por distribuir o filme nos Estados Unidos, Canadá, Brasil e outros países Já nos Estados Unidos o filme foi lançado em 25 de setembro de 2015 As filmagens começaram em 23 de junho de 2014 em Brooklyn, na cidade de Nova York, onde De Niro foi visto filmando O orçamento do filme foi de apenas 35 milhões de dólares, mas em sua receita mundial faturou cerca de 194 milhões de dólares Sendo um absoluto sucesso comercial O elenco do filme conta com Robert De Niro como Ben Whittaker Anne Hathaway como Julius Austin René Russo como Fiona Adam Devine como Jason Jojo Kushner como Peggy Hayd Scott Zach Philman Andrew Willness Anders Holme Nat Wolf Linda Naven Molly Bernard como Samantha Entre diversos outros atores aí Na produção do filme, a Paramount Pictures originalmente definiu o filme E o filme tinha planeado Tina Fey e Michael Caine para os papéis principais Por causa do orçamento, Mayers decidiu procurar outros estúdios Que foi capaz de negociar com ambos os atores Quando o filme foi entregue a Warner Bros. Fey foi substituída por Wizzy Whitespoon como a estrela No entanto, ela teve que deixar o filme em 15 de janeiro de 2014 devido aos conflitos de agenda Já em 7 de fevereiro, Anne Hathaway esteve em negociações finais para substituir Whitespoon Para o papel principal do filme Stephen Goldblatt foi responsável pela direção de fotografia E em 23 de junho, Zach Philman se juntou ao elenco principal do filme Ben Whittaker, um septuagenário viúvo executivo aposentado Decide participar de um programa de estagiário para idosos Depois que ao se aposentar, sua vida tornou-se tediosa e pacata Ele candidata-se para About the Fit, uma startup de moda e de e-commerce Um rápido crescimento no Brooklyn A fundadora e CEO, Julius Austin, havia previamente concordado com o programa de extensão comunitária Onde os idosos estariam na empresa, mas acaba por esquecer disso Ben é designado para trabalhar com Julius, que é pouco cética no início Inicialmente ignorado por ela, Ben conquista os colegas de trabalho com sua simpatia E lentamente ganha a confiança de Julius, já que é mostra muito sábio E até a próxima Chegamos ao final de mais um vídeo De menos que se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal E ativa o sino de notificação Para não perder os próximos vídeos Que eu estou postando aqui diariamente Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta Então é apenas você se inscrever aí embaixo E eu vou estar esperando vocês no próximo vídeo